Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não me resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de pofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é o meu alcineador, Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é o meu adversário? Aproxime-se, sim, o Senhor Deus é meu alcineador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam, e caíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Um insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse, e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede, ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecido, exultarei de alegria. Humildes, ve de isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes continuamente o Senhor. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquem tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes, e disse Que me dareis, se vos entregar Jesus? Combinaram então, trinta moedas de pratas. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia, da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Os discípulos fizeram como Jesus mandou, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a me perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquém que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquém que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus me respondeu Tu o dizes Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A reflexão é de São Gregório de Nazianzo Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Vamos participar na festa da Páscoa Voltaremos a fazer-o de maneira simbólica Mas já de maneira mais clara do que sob a antiga lei Porque essa Páscoa era, se assim ouso exprimir-me, uma imagem obscura do próprio símbolo Participemos nesta festa ritual de maneira evangênica e não literária De maneira perfeita e não inacabada Em atitude de eternidade e não de instante Não tomemos como capital a Jerusalém terrena Mas a cidade celeste Não a que é hoje esmagada aos pés Pemos exércitos Mas a que é glorificada Pemos anjos Não sacrifiquemos os jovens Estouros e os novinhos com chifres e unhas Mais mortos do que vivos E desprovidos de inteligência Mas ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor No altar semeste e em união com os coros do céu Afastemos o primeiro véu Avancemos até o segundo Ergamos o olhar para o santo dos santos Direi antes E molemo-nos a nós próprios a Deus Menhor Ofereçamo-lhes diretamente todas as nossas ações Aceitemos tudo por causa do verbo Subamos com pressa até a cruz Cujos cravos são doces Ainda que sejam extremamente dolorosos Mas vá em sofrer com Cristo E por Cristo Do que viver em denícias com outros Se fores Simão de Sirene Toma a cruz e segue Cristo Se fores crucificado com N Como um ladrão Faz como o bom ladrão Reconhece a Deus Se fores José de Arimateia Reclama o corpo a quem o mandou crucificar Faz tua a purificação do mundo Se fores Nicodemos O servidor noturno de Deus Vem depositar este corpo no túmulo E perfumá-lo com mirra E se fores Maria Ou Salomé Ou Joana Chora desde o começo do dia Seu primeiro A ver a pedra do túmulo afastada Talvez mesmo os anjos Ou o próprio Jesus Pez 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 Pez